Música O presidente e o diretor-geral do TRE catarinense, acompanhados de servidores do tribunal, estiveram reunidos na manhã desta terça-feira com os prefeitos dos municípios de São João Batista, Major Gersino e Nova Trento. O encontro aconteceu no Fórum de Justiça de São João Batista e teve como objetivo a busca de apoio para a implantação do projeto de identificação biométrica naqueles municípios. A reunião foi muito positiva, os três prefeitos se mostraram muito colaborativos e nós aqui resolvemos todos os pontos de modo que a única providência agora é só formalizar, fazer os ofícios e as providências técnicas no sentido de nós começarmos o trabalho de cadastramento e coleta de dados aqui nos três municípios imediatamente. Desde 2008, os eleitores de São João Batista votam por meio da identificação digital. O que o TRE catarinense pretende agora é realizar o recadastramento biométrico dos eleitores de Major Gersino e Nova Trento, já que a zona eleitoral de São João Batista é responsável também pelos eleitores destes dois municípios. Para isso, o tribunal pretende contar com a parceria dos prefeitos locais, que se mostraram bastante disponíveis para apoiar o projeto. A Prefeitura de Major Gersino e o prefeito de Major Gersino e toda a sua equipe de trabalho estará à disposição da Justiça Eleitoral para que possamos fazer um bom trabalho e que este bom trabalho venha a surtir um efeito positivo. A Prefeitura disponibilizará os recursos necessários para fazer o recadastramento. Já houve um recadastramento em 2008 no nosso município e agora não será diferente. Já houve um apoio na época e agora não será diferente. Importante também o recadastramento em Major Gersino e Nova Trento, como ficou acordado nesses municípios e assim nós poderemos atingir toda a população. A Prefeitura vê isso com uns bons olhos, o que depender da gente na parceria para desenvolver esse trabalho em relação a equipe, funcionários, espaço físico, a Prefeitura vai disponibilizar tanto quanto o transporte será disponibilizado. A expectativa da Justiça Eleitoral catarinense é que em 2014 todos os eleitores de Major Gersino e Nova Trento votem através do sistema biométrico. Para isso, a Justiça Eleitoral pretende em breve montar postos de atendimento com kits biométricos para a coleta das impressões digitais destes eleitores.